Atenção a nossa próxima atração, é uma produção independente, as informações e opiniões nela expressas são de total responsabilidade da produtora. Hoje é dia de plantão policial, começando o seu noticiário semanal, você ficando muito bem informado aqui pela TV Direta de Mococa. Confira os principais destaques dos trabalhos das polícias em toda a nossa região. Adolescente de 16 anos procurado pela justiça é apreendido com drogas e dinheiro na Vila Santa Rosa. Polícia Militar Rodoviária prende 532 kg de maconha em carro de São João da Boa Vista. Ônibus de trabalhadores rurais perde a roda e interdita a vicinal na entrada do distrito de Garaí. Carro pega fogo após bater atrás de caminhão de piche na SP340. E ainda, motorista aparentemente embriagado perde o controle da direção e bate em árvore na Avenida Tiradentes. Nós estamos indo para um rápido intervalo, mas a produção já vai me informando que já já estamos de volta. E vamos de notícias para vocês ficarem muito bem informados. Começamos com uma prisão, uma apreensão, na verdade, de um adolescente de 16 anos que ele é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A produção já está colocando no ponto aí a quantidade de entorpecente. Uma quantidade pequena, mas esse indivíduo já era conhecido aí nos meios policiais. Ele foi preso pelo bairro da Vila Santa Rosa. Na bermuda dele foram encontradas 5 poções de maconha e dinheiro. A ação da PM aconteceu no final da tarde do último dia 4. Segundo a polícia, durante patrulhamento ostensivo pelo bairro, a equipe do sargento Capel e do soldado Sérgio, eles avistaram o indivíduo em atitude suspeita. Como eu já disse, a polícia já conhece esses indivíduos que ficam nas esquinas traficando drogas. Então, quando ele visualizou a viatura, ele assustou, de imediato foi abordado e encontrado dentro da bermuda dele essas 5 poções de maconha e dinheiro. Ao pesquisar o nome dele, foi confirmado que existia um mandado de apreensão que era expedido pela justiça. Quer dizer, ele já estava foragido da justiça. Ele, que já é conhecido pela prática de roubos e tráfico na cidade de Mococa, foi encaminhado à delegacia, onde ficou detido à disposição da justiça. Ele foi transferido para a Fundação Casa, na capital paulista. Vamos de mais apreensão de droga, desta vez feita pela polícia rodoviária. Uma apreensão gigantesca na nossa região. A Polícia Militar Rodoviária de Sorocaba apreendeu no sábado, dia 9, pela manhã, 532 quilos de maconha. Eles estavam em mais de 600 tabletes aí de um automóvel cruz e preto com placas de São João da Boa Vista. A apreensão, gente, só um minutinho aí, produção. A apreensão foi feita em Sorocaba, mas o carro era da nossa região. Por isso é importante a gente estar aí por dentro das notícias da nossa região. Um motorista que não obedeceu ao sinal de parada da polícia fugiu pelo meio de um matagal que existe na rodovia e merecendo prestes de barros, próximo ao quilômetro 4, em Sorocaba. Um radiotransmissor, que é usado pela polícia, também foi apreendido um excelente trabalho feito pela Polícia Militar. Mais de 600 pacotes aí de maconha que foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária na estrada, que provavelmente iria abastecer uma grande área, né, essa droga aí. A quantidade é bastante, realmente, mas um excelente trabalho aí feito pela polícia. Produção, tá no ponto a matéria do ônibus lá na entrada de Garaí? Isso, essa mesmo. Já pode colocar no ponto aí as imagens, produção? Daquele acidente que aconteceu na manhã de terça-feira, onde um ônibus que transportava trabalhadores rurais perdeu uma das rodas na entrada do distrito de Garaí. Por sorte, ninguém se feriu. Olha a importância da manutenção no veículo, né, gente? Por isso que é importante fazer aquelas manutenções regularmente para estar mantendo o veículo em ordem, porque, olha aí, por pouco, o ônibus cheio de trabalhadores poderia ter sido muito pior, né? Graças a Deus que foi tudo bem, tudo correu bem. Apenas a roda do veículo que saiu. Segundo as informações, o ônibus ficou atravessado na pista depois que uma das rodas da frente se soltou. Dezenas de trabalhadores rurais estavam sendo transportados, mas nenhum deles se feriu. Após algumas horas, o veículo foi retirado da pista e o trânsito voltou ao normal, graças a Deus, sem nenhuma vítima aí neste acidente. Mais acidentes desta vez da Estrada de Garaí. Vamos para a SP340, onde um carro pegou fogo depois de bater atrás de um caminhão de piche aqui em Mococa, aqui próximo ao Trevo de Cajuru, na rodovia, nessa rodovia Prefeito José André de Lima, na SP340. Na pista, foi na manhã de quarta-feira, onde o motorista do veículo sofreu apenas ferimentos leves. Já o caminhoneiro não se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a via ficou interditada por meia hora até o incêndio ser controlado e os veículos retirados da pista. Você vê imagens exclusivas, momentos após o acidente, que foram cedidas pelo nosso amigo Odilon da Mocoquinha. Grande abraço aí ao Odilon, Espanha, que nos cedeu essas imagens. O motorista foi socorrido ao pronto-socorro da cidade, onde ele recebeu atendimento e as causas do acidente serão investigadas. O bombeiro informou que a colisão aconteceu próximo ao KM 270. O motorista do carro com placas de Mococa foi resgatado pela ambulância da Renovias, a concessionária que administra a rodovia. O pronto-socorro informou que o homem estava consciente e que o quadro dele era considerado estável, já foi liberado, passou por exames e, graças a Deus, ele também está bem. O motorista do caminhão, como já informamos, não se feriu apenas o susto. Como você vê nas imagens aí, o veículo ficou completamente destruído após o incêndio. Vamos falar agora de duas coisas que não combinam, né? Álcool e direção. Um homem acabou batendo o seu veículo em uma árvore e ele, segundo a polícia, estava aparentemente embriagado. Foi no início da madrugada de sábado, agora este final de semana, dia 9 de maio, onde este motorista, aparentemente embriagado, bateu em uma placa de pare em uma árvore pela Avenida Tiradentes, ali no bairro Santa Cecília. O comerciante que conduzia o veículo, ele não se feriu gravemente e ele irá responder ao crime de embriaguez ao volante, desacato e resistência. No dia, como ele colheu sangue, ele foi liberado, ele prestou o exame ali de sangue, ele acabou indo até o hospital e acabou sendo liberado. Mas no outro dia, o juiz, entendendo o caso, expediu o mandado de prisão, o homem está preso, ele foi preso após a decisão do juiz. Segundo as informações, a polícia militar foi acionada após este condutor perder o controle, ele acabou batendo, os vizinhos acordaram e acabaram chamando os policiais, que chegaram no local para atender a socorrência, eles já de pronto perceberam que o motorista estava embriagado. Após ele desacatar os PMs, ele foi algemado e encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. Os policiais perceberam que ele estava meio alterado, ele sofreu apenas escoriações leves. Ele recebeu voz de prisão no local por estar embriagado, por ter desacatado os policiais. Quando ele foi levado para a delegacia, ele prestou o depoimento e foi liberado. O pessoal reclama, mas por que liberou? Mas a justiça funciona dessa maneira. Como ele foi apresentado na delegacia, ele se propôs a tirar o sangue no hospital, o delegado não tem o que fazer. O delegado tem que seguir a lei, e a lei determina que se a pessoa ajudar no boletim de ocorrência, prestando aí, tirando, fazendo o exame de sangue, ela pode ser liberada, responder o crime em liberdade. Tudo bem, ele foi liberado, prestou depoimento, foi liberado, colheu o sangue, mas no outro dia o juiz, fazendo lá o entendimento do crime, ele acabou expedindo o mandado de prisão e o homem acabou sendo preso no último final de semana. O advogado de defesa do homem já está aí com os trâmites na justiça para conseguir a liberação do condutor, que estava aparentemente embriagado. A gente continua acompanhando este caso e novas informações a gente traz em breve. O veículo ficou apreendido no pátio, o veículo que acabou ficando destruído, como você vê nas imagens, as quatro rodas aí se soltaram, realmente foi uma pancada muito forte, que ele acabou... Aí, graças a Deus, o homem está bem, porém preso, mas, graças a Deus, nenhuma vítima não acabou acertando ninguém. E, mais uma vez, o nosso recado aqui, né, quanto à atenção, né, em dirigir e utilizar aí bebida alcoólica. Não combina, né? Se você for dirigir, não beba. Este é o recado aí do Plantão Policial. Bom, e por hoje é só, encerrando mais um Plantão Policial. Obrigado pela sua audiência. Você que todas as semanas está acompanhando o Plantão Policial, aqui pela TV Direta de Mococa, ficando muito bem informado. Notícias 24 horas por dia, você já sabe, você confere no site do Jornal Meio Dia, que a produção já está colocando aí na sua tela, para você ficar muito bem informado durante toda a semana. E, é claro, todas as terças-feiras aqui pela TV Direta, acompanhando o Plantão Policial. A todos vocês, uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima, assim, se Ele nos permitir. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri